Penacho Roupa preta tudo preto tipo um urubu Broca preta com Zé preto nos chama urubu Tama chama vossa morte tipo um urubu Roupa preta tudo preto tipo um urubu Broca preta com Zé preto nos chama urubu Tama chama vossa morte tipo um urubu Roupa preta tudo preto tipo um urubu Broca preta só é que preto tipo luto Me comparam contigo eu acho um insulto Arma na cabeça aqui tu ficas miúdo Assunto é dinheiro atendo pelo pulso Não precisas dizer sei que eu canto muito Talento no sangue veja desde puto Tua baby morre mano no meu cubo Não sei o que lhe atiça acho que é um guto Correria nessas vias com tipo Tô andando uma noite chamando urubu Baby tira roupa aqui não tem tabu Africanos de raiz tipo bubu Sexta-feira a rolar como o Dudu Baby não para de tocar na tattoo Pode ter buemas eu sou o número um Tanto os olhos a me puxar no zoom Mas niggas não fazem o que eu faço Busso cheio já nem tenho mais passo Mas os grandes to a pensar que é cigarro Carro preto chegado a causa espanto Jovens diabos mas com caras de santo Nova baby de novinha to farto Sanote preta tubula to farto Gucci bag sempre monogramado Conversas com a baby ela diz que eu sou doce Congratulation tipo post Ai só corro motocross Notas verdes no meu bolso Lapidado com pé do malone Faço suporte dentro da minha zone Modo vou ligado no iPhone Mais nutres que milhões na minha cone Roupa preta tudo preto tipo um urubu Broca preta com Zé preto nos chamam urubu Tam a chamar vossa morte tipo um urubu Com rap fizemos com bu Roupa preta tudo preto tipo um urubu Broca preta com Zé preto nos chamam urubu Tam a chamar vossa morte tipo um urubu Com rap fizemos com bu Ya 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 vago tipo um urubu Diz-me quem és tu Vos deixo no seu fermento tipo o seu Zé Du Nigga fuck you Não vos confio Sou um nigga abençoado Jesus no fio Nova escola não intimida Madafaga atropelo o escudo Deu da plata Não sou rico mas me vê vida de mata Vem de baixo mas agora a fama é tanta Pelo meio das que tu pensas que são santa Benta todo tipo extensa do meu blaca Sou eu preto ou com esperto lei da multa Sou uma estrela no conquisto me dá rata Sou savage teu mestrado rime tanta Quero money pra meter velha de alta Uma raça humano é que me levanta toda raiva Não sei como não me matam Avaliado não sei como não me assaltam Lealdade tem primeira que não falta Tão no tiro faço ferido tipo nada Enquanto no bate está tipo uma braga Roupa preta tudo preto tipo um urubu Broca preta com Zé preto nos chamam urubu Tam a chamar vossa morte tipo um urubu Com rap fizemos com bu Roupa preta tudo preto tipo um urubu Broca preta com Zé preto nos chamam urubu Tam a chamar vossa morte tipo um urubu Com rap fizemos com bu Em todos os chamam urubu O que é? Algum roda? Tchau, tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti